Vamos continuar? Então, vocês vão abrir agora o livro lá na página 31, para a gente continuar os exercícios sobre sinônimos. A capa é a melhor, porque a continuação, tá? Lá na página 31, vocês têm essa lista de palavrinhas e vocês vão procurar os sinônimos dessas palavras no caso da palavra que tem logo abaixo, no livrinho de vocês. Então, procura essa palavrinha que seja sinônimo de aroma, comprido, após, esposo, negro, bonito, distante. Procure com bastante calma, procure, tentem fazer sozinhos, sem pedir ajuda, para ver se vocês estão, ó... Tá? Terminando esse, passa lá para a página 32. Na 32, número 8, tá pedindo o seguinte, né? É para vocês fazerem o parzinho. O aluno deverá formar par com as palavras que têm o mesmo significado. Exemplo, ali tem copiar. Será que no quadro A tem a palavrinha copiar? Mas será que no quadro B tem alguma palavra que seja sinônimo? Se tiver, tem que pintar as duas, circular as duas com a mesma cor. Se eu escolher o lápis vermelho para circular, copiar, eu tenho que achar o sinônimo ali. Já vou adiantar a vocês que nem todas as palavras têm o sinônimo, tá? Então, não são todas. Acho que são quatro só que vão encontrar. Tem algumas palavras que vão ficar sem parzinho, não vai conseguir fazer parzinho. É grande. Se eu circular a palavra grande, de verde, eu tenho que achar o sinônimo de verde no quadro B. Será que o sinônimo de verde é parecido? É colar? É oculto? É começo? É enorme? É bonita? E assim vai. Se eu achei, também faço de verde. Semelhante. Se eu circulei ali o semelhante de vermelhinho, vou procurar no quadro B o sinônimo de semelhante. Parecido? Colar? Oculto? Começo? Enorme? Bonita? Quando encontrar, tem que circular com a mesma cor, formando parzinho, tá? Depois vem, tem uma letra B lá no livrinho de vocês, que ainda é relacionado ali, ó. Forme frases com as palavras que você circulou no quadro B. Vai fazer com todas as palavras? Não. Como eu falei, nem todas elas têm parzinho, só com as que vocês circularam. Cada aluno vai escrever uma frase. Aí a criatividade de cada um, né? E desenvolvendo essa questão da escrita também. Nove. O aluno deverá assinalar a letra C com as opções corretas e a letra I para as opções incorretas. Aí tem uma lista de dados que vocês irão colocar, de informações que vocês vão marcar. Tá assim, ó. No livro de vocês, a lista é assim. Tem lá. Exato, correto e certo. Será que elas são sinônimas? Se for, eu vou colocar o quê? Letra C. Depois vem, semelhante, parecido e diferente. Será que elas são sinônimas? Se for, eu coloco a letra C. Não sendo, eu coloco a I. Então, vocês vão ter que prestar atenção na lista nove para conseguir fazer direitinho. Preste atenção em todas as palavras. De repente, o aluno acha duas palavras e se acha, é essa mesmo. E a terceira, a última palavra, vai estar errada. Ler até o final. Combinado? Depois eu vou postar o gabarito de todas elas. Certo? E a lista nove também, que é o exercício de continuação que vocês irão fazendo. Façam com bastante cuidado. E se tiverem dúvidas, a gente pergunta, que eu coloco, respondo via agenda. Um beijo e até a próxima aula.